A perda do cantor Maurílio, que formava a dupla Luísa e Maurílio, está comovendo a internet brasileira. Os fãs dessa dupla sertaneja tão querida, Maurílio, que estava internado já há vários dias, desde que havia passado mal na gravação de um DVD. Teve três paradas cardíacas, um edema cerebral, outros problemas de saúde que culminaram para que, nesta quarta-feira, dia 29 de dezembro, viesse a triste notícia da sua partida. No entanto, o artista, pouco antes de passar mal, chegou a escrever um texto nas suas redes sociais. Nesta última mensagem, ele fala sobre a vida, e é realmente tocante o que o Maurílio escreveu. A gente vai dizer para você na sequência. Antes, um recado rápido para quem não está inscrito aqui no canal para fazer isso é rápido e fácil. É só clicar no botão vermelho da inscrição. Não esqueça também de ativar as notificações para recebê-las em tempo real. Você me encontra ainda no Instagram. É o arroba jornalista Fernando Borges. Triste notícia que chega e a gente traz para você. O Maurílio, através de uma rede social, falou sobre a vida. Olha o que ele escreveu. Uma das maiores honras que a gente pode ter na carreira é poder contribuir no projeto de algum ídolo da sua área. Alguém que tem uma grande parcela na sua formação musical. E essa música é a mais pura tradução disso. Lembro quando o João Bosco me ligou. Eu estava dormindo. Fiquei me perguntando se era de verdade mesmo. Mas é isso. Acredito que tanto eu quanto os outros artistas que também contribuíram muito bem nesse projeto tenham vocês como ídolos. Obrigado pelo convite. Acredite nos seus sonhos. Você venceu. E aí, gente, é isso. O Maurílio estava muito feliz com o seu sucesso ao lado da Luísa. Tinham muitos planos. Tinham voltado a fazer os shows. E é realmente uma perda muito precoce. Nossos sentimentos. E até a próxima.